Eu acho que o Grêmio, pelo menos a minha sensação, é de que é um dos brasileiros que mais inspiram cuidados nessa fase de grupo. Pela questão dos estudiantes, pelas dificuldades do próprio Grêmio, dos problemas da temporada passada, defensivamente continua apresentando os mesmos problemas e até com relação aos próprios reforços. Acho que os reforços que o Grêmio trouxe dos brasileiros, acho que em termos de elenco, é o brasileiro que tem menos qualidade técnica. Então já é um clube muito, já é um time que já sofreu muitas modificações, tem um treinador argentino também no comando, não deve oferecer resistência, por mais que se fale em altitude, então acho que o Estudiantes de La Plata é o grande bicho papão para jogar com o Grêmio nesse grupo do Grêmio, Grêmio Estudiantes. E tem o Atipato do Chile, que é um campeão nacional. O Atipato do Chile, ele está só na sua terceira competição, está só disputando a sua terceira Libertadores, mas já tem um histórico com o próprio Grêmio, um episódio muito confuso, de muita violência. E o Grêmio está no grupo mais difícil contra Estudiantes, que é um time pesado, tem história na Libertadores, The Strongs, que é nas altitudes, o Achipato do Chile, que não é tão badalado assim, mas o Grêmio, pelas análises do André Rizek, é o que tem mais, a missão mais difícil depois do Botafogo. E para você, qual é o grupo mais difícil? Palmeiras também, tem um time meio enjoado para pegar, mas Palmeiras tem time. Aí é outro nível, mas esperamos que o Grêmio faça uma boa Libertadores, mas o Grêmio já tem experiência em Libertadores. É isso aí, deixe o seu joinha, o seu gostei, se inscreva para ajudar o canal e vamos ao vídeo. Vou passar aqui para o grupo C, que é o grupo do Grêmio. O Grêmio está em um grupo com Estudiantes, o Achipato e The Strongest, de La Paz. E agora eu passo a bola para o Léo Lepre, para ele fazer uma análise desses adversários do Grêmio. A gente vai debater depois o momento gremista, mas agora eu queria ouvir do Léo a análise que ele faz dos adversários. Léo? Gosto muito do Estudiantes de La Plata, treinado pelo Eduardo Domingues. O Eduardo Domingues é um técnico muito vitorioso no futebol argentino, inclusive conseguiu dar o Colón, seu primeiro título. E tem esse reforço aí, o Enzo Pérez acabou saindo do River Plate, clube do qual ele é torcedor, tem até uma tatuagem nas costas. E foi para o Estudiantes, voltou para o clube onde ele já tinha sido campeão. O Strongest, no caso dessa Libertadores, a gente tem sempre que analisar os clubes que se classificam, principalmente quando o campeonato é quebrado nos clubes da América do Sul, entre o Apertura e o Clausura. Os clubes que estão se classificando por aquilo que eles fizeram no começo de 2023, no primeiro semestre, e aquilo que eles fizeram no final de 2023, no segundo semestre. Por exemplo, no caso, depois a gente vai falar mais para frente, mas o Flamengo tem um clube que está lá no grupo do Flamengo, que se classificou o Milionários da Colômbia, por exemplo, pelo que fez no primeiro semestre de 2023. Já o Strongest, ele está entrando aí nesse grupo com o Grêmio, já quase que por uma inércia do que ele tinha feito no primeiro semestre de 2023. Então já é um clube muito, já é um time que já sofreu muitas modificações, tem um treinador argentino também no comando, não deve oferecer resistência, por mais que se fale em altitude. Então eu acho que o Estudiantes de La Plata é o grande bicho papão para jogar com o Grêmio nesse grupo do Grêmio, Grêmio Estudiantes. E tem o Atipato do Chile, que é um campeão nacional. O Atipato do Chile, ele está só na sua terceira competição, está só disputando a sua terceira Libertadores, mas já tem um histórico com o próprio Grêmio, um episódio muito confuso, de muita violência. Mas o Atipato, ele vem de um título recente, é uma SAD, é uma SAF também chilena, como todos os clubes chilenos são. E depois que conquistou o campeonato no final do ano passado, então o Atipato sim está entrando muito pelo que ele fez no final de 2023. A SAD do Atipato acabou colocando o clube à venda, então é um negócio que está se desmanchando, que está se desmembrando. Então não deve também oferecer resistência pela inexperiência e também porque é um projeto que parece que está quase acabando, já que o proprietário da SAD, que não tem nada a ver, o Atipato surge lá no sul do Chile, de uma empresa siderúrgica, de uma empresa de extração de aço, que fazia aquele jogo com o Cobressal, que é uma empresa que fazia extração de cobre lá no deserto do Atacama. Os dois clubes, inclusive, chegaram disputando a final do campeonato chileno, o Cobressal num extremo e o Atipato no outro, o Atipato acabou ganhando, mas é um clube que está se desmanchando. Então, para o Grêmio, o bicho papão é claro, como ia ser, era o Estudiantes de La Plata, que perdeu peças importantes, que vieram para o futebol brasileiro, que foram para o futebol da Europa, mas ainda tem um baita treinador, o Eduardo Domingues, que fez uma final muito equilibrada com o River Plate recentemente na Supercopa Argentina. Sibilo, o que na Argentina se espera do Estudiantes nessa Libertadores? Se espera que o Estudiantes possa ser, pelo menos, a segunda força desse grupo. O Léo falou dessa venda de jogadores. O Estudiantes, no ano passado, teve aquele confronto com o Corinthians na Copa Sul-Americana, em que, no estádio Uno, que é uma mini-labomboneira, o estádio do Estudiantes de La Plata, é um estádio em que se faz muita pressão. O Estudiantes teve um volume enorme de jogo contra o Corinthians, acabou acertando três bolas na trave naquele jogo e foi eliminado nos pênaltis. Agora, mudou muito o time em relação àquilo que temos na memória desse jogo contra o Corinthians, por conta dessas vendas recentes. O Léo Godoy, lateral direito, jogador de maior assistência no futebol argentino no ano passado, está no Atlético Paranaense, e o Rollaser, que acabou indo para o futebol português, para o Benfica. O Rollaser, revelado pelo River Plate, era o grande nome. E aí a gente vê uma mudança na própria estrutura de jogo do Estudiantes. Hoje é um time que espera muito mais o adversário. Nessa final da Supercopa Argentina, já que o Estudiantes é o campeão da Copa Argentina e o River é o campeão do Campeonato Argentino, a gente viu o Estudiantes entregando muito mais a bola para o River Plate, se a gente comparar com o que o Estudiantes estava fazendo no ano passado. Então vai ser um time que vai buscar ser forte em casa e tentar garantir fora de casa essa classificação. Mas a visão na Argentina, em relação a esse grupo, é que os Estudiantes ao lado do Grêmio são os favoritos para avançar na Comebol Libertadores. Como você avalia o momento gremista, Jéssica? Ah, é um momento ainda de consolidação. Acho que o Grêmio ofensivamente consegue produzir, defensivamente mostra as mesmas dificuldades do ano passado. É algo que o Renato tem batalhado para tentar corrigir. Tem tido dificuldades em alguns jogos do gauchão. É um período de adaptação, é claro. O Grêmio que não fez contratações para o setor defensivo, para a zaga, né? O setor defensivo fez com o Mike no lado esquerdo. Mas acho que essa é a principal fragilidade do Grêmio nesse grupo. O confronto com estudiantes tem um contexto histórico bem interessante. Vai ser visto como rivalidade. Como rivalidade, teve confronto a batalha de La Plata, né? De 83, quando o Grêmio classifica para a final e depois é campeão da Libertadores. Um jogaço, 3x3 daquele jogo. E desde então, Grêmio está durante... Segundo a lenda, deixa empatar para sair vivo do estádio, né? É, exatamente. Segundo a lenda. Contou-nos, assim, de muita violência, de muita disputa. Então, sempre tem essa rivalidade. O Ruachipato foi um adversário do Grêmio na fase de grupo de 2013. O Grêmio perde em casa para o Ruachipato. Fora de casa tem aquela confusão que o Lucha escapa de uma briga. Dando um olé lá, todo engravatado. Ele consegue desviar de uma briga dentro de campo. E o Grêmio tem que escapar também correndo de dentro do gramado. Então, acho que é um grupo que pode ser difícil. Se o Grêmio não tiver atenção, pode se complicar. Qual a curiosidade, Rizek? Fala, Léo. Desculpa te acordar. Sabe o que significa o Huachipato? Não. Huachipato é da língua, do idioma Mapuche, que é da tribo que é a majoritária no Chile. E significa arma ou armadilha, na verdade, armadilha para caçar aves. Huachipato significa isso. Não sei se vai agregar muito ao debate, mas é uma informação curiosa. E tem os 3.600 metros de La Paz contra o The Strongest, né? Ano passado meteu 3 no River lá. 2.600, acho que é. No ano retrasado meteu 5 no Atlético Paranaense. Assim, eu acho que o Grêmio, pelo menos a minha sensação é de que é dos brasileiros que mais inspiram cuidados, assim, nessa fase de grupos. Pela questão dos estudiantes, pelas dificuldades do próprio Grêmio, dos problemas da temporada passada, defensivamente, continua apresentando os mesmos problemas e até com relação aos próprios reforços. Acho que os reforços que o Grêmio trouxe dos brasileiros, acho que em termos de elenco, é o brasileiro que tem menos qualidade técnica nesse sentido. E tem essas questões. Um fator positivo para o Grêmio é que o Grêmio, dos sete brasileiros, é o que vai ter menos trajeto com relação à logística de viagem. Vai pegar menos da metade, por exemplo, do que a Botafogo e Flamengo, que são os dois que mais vão viajar nessa primeira fase. Importante o termo que você usou, porque muita gente analisa só a distância, mas se você tem um voo fretado e consegue chegar direto no local, quanto faz a distância que você vai percorrer. Às vezes é pior a logística para chegar no local, quantos voos, se tem terra, se não tem terra. Galera que ficava sacaneando aí o avião da Leila, vai fazer falta. Quem chamou Afonso Bila? Eu, não, e sobre essa questão de logística e voos próximos, na entrevista de ontem, que o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, ele comemorava isso, porque o Fluminense acabou caindo num grupo em que as viagens vão ser tranquilas também. Tem viagem para o Paraguai, viagem para o Chile, a viagem para o Peru é um pouco mais longa, mas é um voo direto para Lima. Então, essa questão da logística foi algo muito ressaltado ontem pelos dirigentes que estavam aqui presentes. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre Flamengo e Atlético Mineiro, que vão ter logísticas bem mais complicadas, principalmente pela questão das finais dos estaduais. Agora, a viagem para a La Paz, ela não é tranquila, porque geralmente, se não for voo fretado, se faz uma escala em Santa Cruz de La Sierra, não tem voo direto para a La Paz, geralmente, saindo do Brasil, tem que passar por Santa Cruz de La Sierra. E tem a questão da altitude, que isso pode ter alguma repercussão, de alguma forma, no corpo dos atletas, pensando que o Grêmio poderá estar numa final de campeonato gaúcho. Geralmente, dorme-se em Santa Cruz, e aí, no dia do jogo, vai para a La Paz. Quanto mais em cima da hora chegar, tem sido assim, pelo menos, a média dos trabalhos de clubes brasileiros quando enfrenta essa altitude. Me parece que o senso comum dos comentários que eu vi ontem, li, é de que o Grêmio tem a missão mais difícil. Vocês concordam com isso? Acho que é o momento do Grêmio e pelo grupo, que seria o brasileiro em situação mais difícil. Vocês concordam com isso? Eu acho que em paralelo com o Botafogo. Então, tá aí, vida difícil para o Grêmio do Renato Gaúcho, que vai ter o Estudiantes de La Plata, um time que já tem história na Libertadores, já tem os seus títulos, e vai querer fazer história novamente. O Renato tem que abrir o olho, porque a competição é difícil. Depois tem esse washipato, que é complicado jogar lá no Chile também, e é muita, muita provocação e altitude para enfrentar o The Strongs do Peru. Então, Renato, coloque seu time em dia, porque a vida não vai ser fácil nessa primeira fase. Mas esperamos que o Grêmio tenha história, tenha tradição e vai conseguir passar. Vamos ver o Grêmio lá na final, se Deus quiser, dia 30 de novembro. Deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal, crescer, se inscreva e até o próximo vídeo.